Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, vocês vão precisar me desculpar. Hoje tá fazendo uns 40 graus no termômetro, eu não sei, a sensação deve estar pior ainda. E eu tô tendo que gravar com o ar-condicionado ligado, o ar-condicionado de janela, que faz um pouco de barulho. Então se esse vídeo estiver com um áudio um pouco complicado, me entendam, por favor. Porque se não, eu estaria aqui, ó, suando e a gente não quer isso, já que eu estou prontíssima pra fazer meus rolês que eu preciso fazer hoje. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês meus favoritos de janeiro. Primeiro mês do ano já acabou e o que você fez? Como é que foi o primeiro mês do ano pra você? Conta aqui na descrição e também já me deixa os favoritos do seu mês aqui embaixo. Começando por música. E música, como vocês sabem, eu não posso mais trazer um trechinho dela aqui no vídeo, senão o YouTube barra meu vídeo e eu não recebo um centavo de dólar pelo vídeo por conta dos direitos autorais. Então eu só vou deixar o nome da música aqui e depois vocês façam o favor de ir lá na minha playlist do Spotify, que tá com o link na descrição, o primeiro link da descrição da minha playlist no Spotify, que é uma playlist, não queria falar muito, mas muito legal. E eu acho que vocês vão curtir as músicas que eu ouço. Se você acha que eu tenho uma vibe meio parecida com a sua, vai lá porque tem muita música legal. E a música que eu quero indicar pra vocês hoje é do Panic at the Disco, que se chama High Hopes. Que seriam expectativas altas, esperança alta, meio que nessa vibe. É uma música nova da banda e eu era, tenho que confessar, eu era fissurada em Panic at the Disco, lá naquela época do MTV, sabe? Disco MTV e os 15 melhores clipes que a gente assistia todos os dias de tarde, enquanto não precisava trabalhar, eu devia ter uns 15 anos, já faz 10 anos isso. Mas sim, se você é da minha época, você lembra que eles faziam muito sucesso nessa época, e ali no começo dos anos 2000. E cara, essa música é muito legal, ela dá uma vibe muito bacana, a música é bem estruturada, o refrão é bem chiclete, então eu acho que vocês vão curtir. Ouve lá e depois me conta. A série ou o filme que eu vou indicar em janeiro pra vocês é a Instant Hotel, e eu também já vou indicar uma segunda que é a Stay Here. São duas séries muito legais da Netflix, só que a Instant Hotel é australiana e a Stay Here é americana. Mas basicamente eles analisam as casas que as pessoas colocam à disposição, tipo assim, ah, eu tenho uma casa, mas eu quero fazer com que ela seja um hotel instantâneo, ou um Airbnb, ou coisa do tipo, eu quero alugar minha casa pra hóspedes. E eles visitam essas casas e tem uma competição, principalmente no Instant Hotel. A competição começou. Oh meu Deus! Olá, pessoal, bem-vindos! Fiquei que você puder nos juntar. Entre ali, as pessoas que estão participando, o grupo vai visitando o hotel de cada um, e aí no final tem um vencedor, e é muito legal porque é tipo um real show, né? Então tem briguinha, tem aquele que tem o melhor hotel, aquele que tem o hotel ruim, mas é muito legal porque, tipo, eles observam umas coisas nos hotéis que eu não observava, e que eu comecei a ficar mais cri-cri, sabe? Quando você vai pro hotel e você pensa, ah, já paguei tanto, mas olha isso daqui, olha a qualidade disso, daquilo. Se você curte essa vibe reality show, gosta de hotel e quer aprender bastante sobre a Austrália, eu indico o Instant Hotel, porque já que se passa na Austrália, eles visitam várias regiões da Austrália e mostram a diferença entre cada região do país. Eu achei bem interessante pra gente que é viajante e pra quem curte se hospedar em hotel, em lugares como o Airbnb, e até quem aluga a sua própria casa. Tipo, eu tenho um sonho de um dia alugar a minha casa pra viajantes, eu acho que isso seria muito legal. Imagina gravar vlogs com cada semana uma pessoa diferente? É. E o Stay Here vai nessa pegada, mas é mais de decoração, e design, e marketing, e como você pode ter mais lucro com o seu Airbnb. Enfim, eu gostei. Se você gosta desse ramo de hotelaria, vai lá assistir. O livro desse mês não poderia ser um diferente, que é o Aprendizados, de Gisele Bichem, onde ela fala, não só, aqui diz assim, ó, minha caminhada para uma vida com mais significado. Não é só um livro de biografia, autobiografia, porque ela dá cada tapa na cara aqui. Até comentei um pouco sobre o livro dela, e li um pedaço pra vocês no vídeo que eu fiz sobre metas pra esse ano, metas 2019. Se você ainda não viu, clica no card. É um livro muito inspirador, assim, conforme ela vai contando sobre a trajetória dela, ela também vai deixando vários aprendizados e coisas que ela fez e ela tá fazendo, e como que ela mudou, e como isso ajudou a vida dela. Então eu acho que é um livro muito legal, que vocês vão curtir ler. E ele é bem tranquilo, é bem suave, você lê bem rapidinho, tem algumas fotos da vida dela, ó. Então, tipo, sabe, você se sente muito o BFF, assim, tipo, ah, eu conheço a Gisele Bichem, assim, é uma coisa bem louca. E, ah, eu só queria meditar e fazer yoga, assim, como ela faz, e ter tanta tranquilidade e sabedoria como essa mulher tem. Essa mulher é foda, se você tá procurando um livro pra te inspirar pra esse ano, leia esse da Gisele Bichem. O meu produtinho de beleza favorito do mês de janeiro foi essa belezinha aqui, que vem em um frasquinho, que você olha, assim, e pensa, ah, é remédio, né, não sei, o que que é isso? Isso é amor no vidrinho. Se chama COI, se escreve CHOIX, mas se fala COA, eu acho. E o blend é um natural glow, natural glow multifuncional oil, tipo um óleo multifuncional, que é um blend dos óleos vegetais que hidrata, repara e nutre. Não tem parabenos, não tem conservantes, 100% vegetal, cruelty free, vegano, e é fabricado aqui em Blumenau, mas vende pro Brasil todo. Com a pele limpa pra aplicar duas a três gotas no rosto, com movimentos suaves de dentro pra fora, de baixo pra cima, até a completa absorção, e é isso que eu tô fazendo. Coloca uma gotinha aqui, uma aqui, uma aqui, e isso se espalha de um jeito, que tipo assim, eu usei o mês todo, mas nem saiu aqui de cima ainda. E cara, muito bom, antes de passar maquiagem, antes de dormir, quando eu acordo, eu tava com umas espinhas e uns cravos, e uma coisa na minha pele, tipo umas bolinhas assim, que não sabia muito bem o que que era. Isso aqui me ajudou tanto, e ela tem vários antes e depois, no Instagram dela, mostrando peles que melhoraram realmente, porque cara, eu acredito que quanto mais natural possível, tipo remédio, se a gente consegue tratar com plantas, show. Cosmético, coisas de pele, se for o mais natural possível, isso tipo, der um resultado, melhor ainda, opta por esses produtos, porque é muito melhor do que ficar usando produtos super químicos, cheios de coisas, sabe, parabeno, e tem gente que bota até alumínio na cara. Vale a pena dar uma olhada, melhorou muito as minhas espinhas, o aspecto do meu rosto, assim, me deixou com um glow muito mais natural mesmo, e eu tô curtindo muito isso daqui, tô usando todos os dias, indico pra você. A minha pele é oleosa, minha pele, né, sofreu muito com acne, e mesmo assim, eu passo esse olhinho, ele absorve super rápido, e o cheirinho é delicioso, então se você tem uma pele assim, parecida com a minha, não se preocupe, porque vai funcionar assim. E se tua pele é mista ou seca, também funciona, porque nada mais é do que óleos essenciais naturais. Falando agora sobre comida, eu ganhei um carregamento de produtos da NutraWell. Tem, né, vários pacotinhos assim, muito fofos, maravilhosos, opa, esse tá do outro lado, mas é basicamente chocolates e produtos veganos que podem, além de serem gostosos, te ajudar a tratar alguma coisa. Então eles têm a proteína vegetal, tipo o whey protein, só que na versão vegana, com a proteína de ervilha, e é algo que a Bruna já tá tomando há alguns meses, recomendação da nossa nutricionista, já que ela faz exercícios mais pesados e tal, ela tá tomando pra repor essas proteínas. Muita gente tá deixando de consumir a proteína do leite, né, pra começar a consumir uma proteína vegana, e eu indico muito a da NutraWell, a qualidade deles é muito boa, e o preço também é legal, eles têm uma loja online e tudo mais, e aí me mandaram pra comer seus produtos. E eu adorei, porque além da proteína vegetal que veio pra Bru, eles também têm Nutritional Whist, aquela levedura nutricional, que te ajuda a colocar sabor de queijo nas coisas, então a gente usa nos molhos, nos queijos que a gente faz pra... Eu faço um queijo de batata pra botar na pizza, que ele derrete e parece queijo mussarela. E eu uso Nutritional Whist da NutraWell, se vocês quiserem eu posso trazer a receita dele dentro de um blog semanal, ou alguma coisa assim, mas fica sensacional. E eles também têm vários chocolatinhos, então tem esses tabletes, que tem tipo assim, um que se chama Choco Hair, que tem uma substância ali dentro que ajuda o seu cabelo a ficar mais brilhoso e sedoso. Aí tem esse Choco Well, que é uma barrinha 70% chocolate. Tem o Chocolés, que é adoçado com um açúcar que não é tão ruim quanto refinado, sabe? E aí eles têm tipo bombons pra você comer à noite, que tem uma espécie de erva, ou uma substância que faz com que você relaxe. Então é um bombom próprio pra você comer à noite. Aí tem o bombom do dia, que é pra deixar você mais energizado. Cara, sério, eu não conhecia essa empresa. Eu indico vocês darem uma olhada, porque vale a pena. Tem vários snacks, sem glúten, sabe? Numa vibe bem natureba, mas muito legal. E essas caixinhas aqui são as minhas favoritas. Essa aqui é castanha de caju coberta com chocolate. Mas eu também experimentei açaí coberto com chocolate. Café, grãos de café coberto com chocolate, que é o meu preferido do mundo. E eu não vejo a hora de comprar isso de novo. Falando agora rapidinho sobre a minha peça favorita do mês. Com certeza é essa daqui, que eu até postei uma foto no feed de um publi que eu fiz. Eu tava usando essa camisa. E na verdade é um vestido. Todo de botão, que parece uma camisa sem manga, ó. E eu comprei em um brechó, eu acho que eu paguei 20 reais, eu não tô lembrada. Essa semana vai sair um vídeo aqui no canal sobre os brechós que eu visito. E como que eu garimpo as peças, que eu acho que isso é muito importante. A galera me pergunta muito das minhas roupas e eu falo que eu compro em brechó. E o povo me pergunta, tá, mas como se, tipo, é absurdo, aqui na minha cidade não tem. Tem sim, tem muito brechó, mas você tem que ter calma e garimpar aos poucos. Tipo, procurar pelas araras e tal. O vídeo que vai sair vai te ajudar bastante, falando um pouquinho mais sobre brechó. Mas essa foi sim a minha peça de roupa preferida desse mês, porque eu usei ela 100 mil vezes. Depois que eu comprei, eu já logo lavei e saí usando, porque tá calor. E esse vestido é só botar por cima, não uso sutiã, não uso nada. Boto esse vestido, vou com uma melissa no pé e tô pronta. Adorei. Ele é muito fofo e caiu super bem e foi super barato. Meu momento favorito desse mês foi a gente ter comprado a nossa TV. Eu tô muito feliz, porque a gente comprou uma TV bem grandona. A nossa TV antiga, ela tinha estragado e a gente já tinha comprado ela usada. Ela já era bem velhinha quando a gente comprou. E a gente conseguiu uma promoção aleatória que a gente tava passando na rua e viu. E a gente falou, cara, é o momento. Fomos lá, compramos a TV. E a gente tá muito feliz, porque agora a gente pode assistir muitos filmes e muitas coisas legais nela. E é tão gostoso, sabe? Tipo, trabalhar o dia inteiro e à noite ter um espaço na sua casa pra você relaxar e curtir. Pelo menos é assim que a gente gosta de curtir. Assistir alguma coisa, tomar um vinho e tal. E o rolê favorito do mês foi com certeza ter me hospedado no hotel Vila do Vale. Uma boutique hotel aqui em Blumenau. Que é super chique. Você se sente, tipo, mega especial, sabe? Vou deixar umas fotos aqui rolando. Porque, assim, eu não fiz vlog, mas eu mostrei tudo lá no meu Instagram. E tinha jacuzzi, tinha banheira, tinha spa. O quarto era lindo. A cama era sensacional. A comida era muito boa. Eles fizeram, tipo, um café da manhã todo vegano pra gente. E é uma experiência, sabe? Tipo, assim, não é um hotel qualquer. Você vai lá e é uma experiência. Você se sente, tipo, uma princesa. As pessoas são super respeitosas. O atendimento é incrível. É tudo muito lindo. Eu nunca tinha tido uma experiência de boutique hotel até então. E foi sensacional. Quero muito visitar outros boutiques e hotéis. Porque eu achei muito legal. É uma forma diferente de atrair o seu hóspede. E agora eu tô a louca do hotel, né? Porque eu já tô graduada no Instante Hotel. Aquela série lá que eu falei antes. Então eu fiquei, tipo, cara, eles são muito fodas. Eles sabem tudo. Porque tudo era maravilhoso. Juro. Fica aqui em Blumenau. Então, não sei. Se você mora por perto ou quiser uma experiência, assim, no final de semana. Ah, é lua de mel. Não sei. Vale a pena. É muito massa. Foi muito legal. Obrigada pelo convite, pessoal. Adoramos. Adoramos muito. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal se ainda não tem inscrito. E me dizer aqui nos comentários qual foi o seu favorito que eu mostrei pra vocês. E qual foi o favorito aí na sua casa. O favorito que você mais usou. Ou seja, comida, série, filme, livro. Não sei. Me indica aqui embaixo que eu adoro essa interação. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri